Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí E aê, aqui é o MC de Ossinho, fechadão com DJ Ruivo Produções E essa vai pra todas as gatinhas que gostam de rebolar na webcam Seja no Facecast, Badu, Tinder, Chalmo, Whatsapp O som é pra todas as gostosas desse bairro Liga logo a sua cã, vem me deixar muito louco Dança na minha frente, vem rebolar gostoso Dança na minha frente, vem rebolar gostoso Que menina ousada, vou confessar pra tu Eu ligo a minha cã se você rebolar o bumbum Liga logo a sua cã, liga logo a sua cã Rebola bem gostoso de noite até de manhã Liga logo a sua cã, liga logo a sua cã Rebola bem gostoso de noite até de manhã Gatinha safada, eu virei seu fã Tu rebolou pelada de noite na webcam Liga logo a sua cã, liga logo a sua cã Rebola bem gostoso de noite até de manhã Liga logo a sua cã, liga logo a sua cã Rebola bem gostoso de noite até de manhã Que menina ousada, vou confessar pra tu Eu ligo a minha cã se você rebolar o bumbum Gatinha safada, eu virei seu fã Tu rebolou pelada de noite na webcam Liga logo a sua cã, liga logo a sua cã Rebola bem gostoso de noite até de manhã Liga logo a sua cã, liga logo a sua cã Rebola bem gostoso de noite até de manhã DJ Ruivo Produções Fechadão com MC de Ursinho É nóis DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Rebola bem gostoso de noite até de manhã Liga logo a sua cã, liga logo a sua cã